E uma notícia muito boa para você que tem um aparelho da Samsung E na descrição deixei o link aí de um celular muito bacana com 3GB de RAM, 32GB de memória interna Com uma câmera de 16MP custando muito barato Para você que quer comprar um smartphone novo sem gastar muito dinheiro é uma excelente oportunidade O link está aí na descrição, dá uma olhada E sem querer querendo a Samsung liberou a atualização do Android 8, Android Oreo para o Galaxy S7 Edge Para quem está sabendo um pouco dessas coisas sabe que a Samsung não liberou o Android 8 nem para o Galaxy S8 ainda Ela vai fazer isso nas próximas semanas Então não faz sentido o S7 ou o S7 Edge receber antes do S8 que é o aparelho mais recente da marca Enfim, isso aconteceu por engano Ela liberou a atualização sem querer Um usuário conseguiu atualizar e tirou um print Compartilhou esse print mostrando que realmente o aparelho dele estava rodando o Android 8 A versão mais recente do Android e também da interface da Samsung A Samsung Xperience 9.0 que é a mesma utilizada no Galaxy Note 8 Como falei, foi engano, então... Enfim, não vai ser liberado para todo mundo agora Mas isso é ótimo, está garantido então O S7 Edge, provavelmente o S7 também vai receber o Android 8 Ou melhor, vão receber o Android 8 Assim como outros aparelhos da Samsung Que vão demorar um pouquinho mais para receber Mas vão receber também, beleza? Link na descrição aí do celular que eu falei antes E um grande abraço e até o próximo vídeo